Quem tem, muitas vezes o vizinho nem sabe que tem um exemplar, né? É a vantagem do gato sobre outros animais. Não faz barulho, né? É uma criação tranquila, serena. Maravilhoso esse gato, hein? Maravilhoso. Precisa fazer sempre, né? Segura aí, deixa eu ver o gato. É que não pode, hein? Não pode, tá no mundo. Né, Ju? Não, é que grande aí, agora. Ah, Ju, aí, ó. A Ju assiste aí. Essa é de cima dele. Nossa, esse é meio que é escrito. Bozado, né? Vou tirar uma foto desse. Nossa, esse é meu. Nossa, ele é mais alto, né? Aqui o Henrique também lia, desse meio grosso também. Olha, eu posso mesmo. Tenho certeza que o pai lia é esse aqui, não? É a mesma raça. Claro, sim. Pô, eu sei que a gente não é meio que disse aqui. Olha, você consegue tirar a foto? Não, não, não. Filipe, ali. Aqui a filha é grande, né? Ah, pescoço. Pescoço, sim. Pescoço por osso, né? Não, não. Não, não.